Música Opa, trabalhou, gente, aí, gente! Sinto que me metia de roteiro Todo mundo se arrombou A alegria do país inteiro Festa no interior Uma longa imbocada E tem gente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço no céu Adoro galera de cowboy Adoro galera de pião Quem gosta de roteiro, bate-papo Adoro galera de cowboy Adoro galera de pião Quem gosta de roteiro, bate-papo Quem gosta de roteiro, bate-papo Enfim! A alegria do seu agente A alegria do seu agente A alegria do seu agente Eu acredito que essa alegria É uma emoção política Galera de novo, amigas pela presença Camatouro, amigas pela presença Amém. 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 Valeu, amigos. Desvirtam-se com Elba Ramalho agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Brasil. Amém. Amém. Coisa boa. Elba Ramalho já chegou. Tá aqui. Quero saber se tem japonês ou se tem brasileiro aqui. Você pergunta pros japoneses e eu pergunto pros brasileiros. Vamos lá? Ok. Vai primeiro você, então. Já falei isso uma vez. Dizem que um brasileiro vale por três quando a gente fala quem é esse tá aí pra fazer barulho. Eu acho que um brasileiro vale por três. Então eu quero saber. Se tiver brasileiro, bonita e inteligente aqui, faz barulho? Obrigado. Não sei por mais por um Shinji. Ali, agora eu vou falar do regions da RGHHHHHH. 自己 é muito forte bom ai dar deها, né? Minha fácil, né? Quem vai ter jamais? Eu vou falar do brasileiro. uri só para os japoneses aqui né? Je me tomava pessoal do Brasil. Olha apparei que você gostou que toastamela? O que é isso? Eu quero saber. Já conta como o Brasil, vai ter bastante vazio? Será que tem todas? Eu vou falar? Eu tô achando que tá meio que papal, hein? Vocês vão perder aí nessa parada, então eu quero saber, se tiver brasileiro bonito, gente aí desse lado, o furo faz barulho? Nossa! Eita, tá papal, hein? Tá empatado. Fala que tá empatado. Irã. Então agora eu vou chamar o pessoal da TV Globo que tá fazendo sorteio. Vem cá galera da TV Globo, vem pra cá. Vem cá TV Globo. Agora eu vou fazer festa. Agora é uma TV Globo que eu vou fazer festa. Agora é uma TV Globo que tá feito com uma TV Globo. Paulinho, o que que aconteceu aqui? Fala pra gente, explica aí essa promoção louca aí, velho. Ah, rapidinho, ó, né? Passou o seu tempo aí pra escrever, pra participar da pregação de um iPhone 7. A gente quer agradecer, desculpa aí pelo tempo de vocês. E é isso aí, curtir o dia e vamo ver quem vai ligar o iPhone hoje. Tá isso aí, pra você que escreveu ali, ó, no estande da TV Globo, porque Globo no Japão agora é só com a IPC. É, e você aí também. É isso aí. Depois a gente conversa sobre isso. Nas favelas do Senado, se o geral tá todo lado, ninguém respeita a Constituição. Todos acreditam no futuro da nação. É, depois a gente vai lá. É esse, é... Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, então, se o gospel tinha Ruth. Comcorreram agora a um iPhone. E um ano de internet grátis, até... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. CINCHA Tá aí o Watanabe CINCHA? De Chiba Ken Chiba Ken Watanabe CINCHA Oh! Não vai ligar Watanabe CINCHA Final do telefone é 91 A gente vai ligar Se não atender A gente vai pra outro Tá bom assim? Cadê o telefone? Vai ligar? Agora eu vou ligar a CINCHA Eu vou ligar pra todos Se não se não fosse, eu vou ligar Outro lugar Vai ligar? Vou ligar pra CINCHA Deixa eu passar pra cá Tá ligado Olha, tá falando aqui que tá cortado o telefone Olha, tá falando aqui que tá cortado o telefone É? É? Tá cortado o telefone. Vamos pro próximo. Posso tirar aqui? Vamos lá? Eu vou pegar aqui. Vamos jogar lá do fundo. Eu vou pegar. Falou que o telefone tava cortado. Deixa eu ligar um iPhone novo pra ligar, tá vendo? Um ano de ligação, internet de graça. Ah, meu Deus. Tá ligado. Rodinique José. Tá aí, Rodinique José? Guma. De Guma, quem? Guma. Galera, de Guma. Então, deixa eu ligar. Rodinique José, tá aí? Vamos ligar? Por favor, aqui, João. Nossa, meu irmão. Tá na sua mão, hein, João. Será que vai atender dessa vez? Tomara, né? É. É, obrigado, obrigado. É isso aí. A partir de agora, a TV Globo é só na IPC, hein? Foi a partir desse mês. Ah, é? Estamos voltando com tudo e conto com todos vocês. E aí? Seu José? Tá tudo bem, filho? Alô, seu José? Ainda tá tocando, né? Atendeu? Seu José, o senhor tá aqui no Parque Yoyogo? Então, o senhor acabou de se sotear aqui com uma promoção da TV Globo. Nós estamos no palco esperando o senhor. Oh, está. O senhor está vindo? Então, vem rapidão aí. Beleza. Tá chegando aí, então, hein? Então, venha. Oh, oh, oh. Ativação. Aguenta aí que ele tá chegando. Oi, o senhor. Salve, palmas. Salve, 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 salve. Tá vindo correndo aqui. Enquanto eu pensei que o DJ podia soltar um som bom. Tem que ser som bom, hein, DJ. Aprende com o DJ Beat, mano. Que trabalha quase agora. É. Não, som bom. Som bom, mano. Som animais. Som pra festa do Brasil, pelo amor de Deus. O cara se esmolta o trembalo, ele toca tudo, tudo, chupou. E ele vai soltar o trembalo. O DJ, só ouve por umas 10 vezes o trembalo. Traga isso aí. Ai, um pouquinho de ali, quem é que quer dançar aqui no palco aí, levanta a mão. Quem quer dançar, por favor. Quem dança funk aqui? O som daquela que tá trabalhando, trabalhando. Quem dança funk aqui? Vai vir um japonês nessa funk aqui, velho. Agora eu quero um branco e uma brasileira. Você, brasileira! Vem! Vem! Tudo bem! 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 Olha aí! Ô Volta! Vai ganhar de você! Ô! 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 Ó! Essa brincadeira de dança foi aqui, ó! Dança aí! Tá tirando, rapaz! Chegou, rapaz! Vem aqui rapidinho. Qual que é o final do seu número? Liga aqui. Liga agora aqui pra ver se vai tocar. Foi o último, hein? Tem que ver se vai tocar. Arrasando, safona! Opa, tô tocando. É ele! Ele! Segura aí. Por favor, tira a foto aqui. Vem cá, mano. Vai lá no meio. Vem cá, vem cá. Tá aqui no meio do meu. Ele quer dar um beijo na mão. Ele não quer nem o iPhone. Ele quer dar um beijo na mão do cara. Vem cá, mano. Muito obrigado, cara. Boa sorte. Começou a fechar de novo mais direito, hein? Valeu, hein? Muito obrigado. Parabéns! E o pessoal aqui já se preparando pro show da Elba Ramalho mais uma vez. Eu quero saber aqui. Nessa energia boa. Vamos sincronizar. A gente vai ensaiar uma parada aqui, hein? Agora, né? Só. Porque essa talvez seja a última festa brasileira do ano com essa proporção. Então, por isso, como se todo mundo aqui fosse uma voz só. Eu queria que vocês falassem assim comigo, ó. Sou brasileiro. Sou muito orgulho. Com muito amor. Comigo! Eu sou brasileiro. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu sou brasileiro. Com muito orgulho. Com muito amor Eu vou na testina Com muito amor Com muito amor É isso aí, então é desse jeito que a gente vai receber a Elba daqui a pouquinho aqui nesse palco, valeu? O brasileiro que tá no Japão é o brasileiro que tá mais longe de casa Porque afinal de contas nós estamos do outro lado do planeta Eu tenho certeza que esse vai ser um encontro e um reencontro com a nossa terra Porque durante todo o show da Elba Ramalho, Yoyogi Parque vai ser território nacional! Fala aí pro garoto, diga aí Segui é né, o brasileiro que vem aqui no Brasil, a Elba Ramalho, que é um singer que está aqui É isso aí Então tá, eu vou conversar agora aqui com as pessoas Eu quero saber quem é que canta músicas aqui da Elba Ramalho Tem gente ali de trás Quem vai com você? Vai cantar aqui ó, gostei da sua espontaneidade Você é nordestina? Sou De que lugar do Brasil? Aguenta aí, vamos conversar Sou vizinha da Elba Calma aí ó, encontramos uma vizinha da Elba aqui, é isso? É, vizinha da Elba Vizinha da Elba de onde? Natal De Natal De Natal Você conhece as músicas da Elba Ramalho? Todas Cante uma pra nós Eu quero banho de cheiro, eu quero banho de lua, eu quero navegar Eu quero uma menina que me semeu de dia, um falando dela Gostei dessa hein O que eu mais gostei aqui é o de sotaque né Sotaque, né, veio bem temperado Quem mais aí canta Elba Ramalho aqui? É que as pessoas tem que cantar Quem? Quem também canta? Aponte pra mim Essa aqui, essa banana aqui Tudo Você canta? Ah, você canta Sonia, vem cá A Sônia canta que eu sei Vem cá Sônia Sônia do forró Pensei que você estaria hoje aqui no palco, Sônia Cante aí, Sônia Gente, que felicidade tá aqui E sou de volta pro meu avanço Que felicidade tá aqui no palco, Sônia do forró Pensei que você estaria hoje no palco, Sônia do forró Aê Aê Quanto vale o show, vale muito hein Vale, gostei demais Que legal hein Ô Marcis, você tá aqui também? Como é que você tá? Tudo bem? Dá um beijo Vai cantar também? A hora que tocou o funk ali, por que você não subiu no palco? Hã? Por que você não subiu no palco? Vou te chamar, solta o funk aí pra mim por favor Vem cá Vem cá Não, vem cá Eu quero navegar Você vai ensinar agora como é que você dança a igreja na manjinha Eu quero navegar Só daquele funk lá que você estava tocando aí com as igrejas Dança o que, Johnny? Vai ensinar o funk, a Marcis Vem cá, Marcis Funk? Claro Não, tá tudo certo aqui, por favor Cadê aquele funk lá que estava tocando com as igrejas na batida? Como é que é isso aí? Mostra pra gente, Marcis A Marcis quebra tudo que eu sei E na cara, faz que eu dou demais E não foi tipo da tarde Quem é que é nessa funk aqui? Quem é que é nessa funk aqui? Ó o que é que é ela Vamos lá assim Aê Aí, vai, vai, vamos lá, budinha Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vai lá Vai lá Ó, ele é fomeiro Esse manja no Paranauê, hein, mano Dança aí Só nesse som aí, DJ Vem cá Vem cá E prai Anju 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 Uma! 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 Uau! Uau! Vai ver quem vai perder 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 É o seguinte Sai todo mundo na foto da nossa capa do festival Vamos lá 1,2,3 Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Quem é de Saitama Saitama Quem é de Aichi Olha Aichi Vocês eram onde? De Aichi De Aichi quem? Eu vi de Aichi também Ei Onde é que eu vejo a sua foto? Tem gente de Maraca também Agora sim Senhoras e senhores Senhoras e senhores Lembra que a gente ensaiou quase agora? Aquela energia toda bacana Então todo mundo Vamos pra cima Manda energia Joga a bola pro céu Vamos lá Vamos pra cima Então agora como a gente ensaiou é com vocês Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Com muito amor Vamos pra cima Eu sou brasileiro Com muito amor Com muito amor Senhoras e senhores Nova Carvalho Vamo ficar bonito Vem cada lado E aí E aí Na pluma leve das paixões de menino Tu vem chegando pra brincar no meu final O teu cavalo feio, o cabelo rompido O sol bailando nossas ruas, o cabelo rompido Na pluma leve das paixões de menino Tu vem chegando pra brincar no meu final O teu cavalo feio, o cabelo rompido O sol bailando nossas ruas, o cabelo rompido Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou do meu ouvido Eu não confio no joelhos que eu ensinar Que tu iria ouvir o meu caminho Já me sigo no ensino das canelas Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuro no joelhos que eu ensinar Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuro no JOELH sched Talvez viva A pluma leve das paixões te ganham Tu vem chegando pra brincar no meu lindal Meu cavalo feito, meu cabelo ao fim Só para a nossa dor, mas tudo lá lá Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu já escuto o seu sinal Tudo bem, tudo bem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo, Paulo Eu canto o pinto, já escuto os teus sinais Eu te anuncio, eu te anuncio Eu te anuncio, eu te anuncio Eu te anuncio, eu te anuncio Eu já escuto o seu sinal Eu te anuncio, eu te anuncio Eu te anuncio, eu te anuncio Eu te anuncio, eu te anuncio Amém. Amém. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu tive que ter treinado as coisinhas em japonês, né? Te amo. Bora dançar? Bora! Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Tirada só de mim. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu desejo é que eu possa te fechar. Se o meu corpo se apelar no seu cabelo, o que eu quero é levar o seu cabelo. Te amo. 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 Meu amor. Tirada só de mim. Meu amor. Me parou. Meu amor. Meu amor. Chegou pra cá e me dá. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Me parou. Meu amor. Me parou. Veio e bora com o teu braço pra ficar bonito, galera! Bora! Quando eu te perdi, pago logo o meu olhar Seu desejo é que o corpo te beija Sentir meu corpo sobre o coração da lua Pois o que eu quero é que o seu E fico assim, querendo o seu prazer Por você, meu menino, sempre quer Tua presença, alegrar meu coração Pra vocês, essa canção Meu amor, de cada solidão Meu amor, de cada solidão Viva o outro mundo e dança no verão Meu amor, cheguei pra cá, me dá mão Meu amor, de cada solidão Viva o outro mundo e dança no verão Meu amor, que a minha mãe me dá mão Almoçou você, meu amor Meu amor, de cada solidão Viva o outro mundo e dança no verão Meu amor, sai do chão, sai do chão Meu amor, de cada solidão Viva o outro mundo e dança no verão Meu amor, cheguei pra cá, me dá mão Meu amor, de cada solidão Meu amor, de cada solidão Viva o outro mundo e dança no verão Meu amor, meu amor, meu amor Meu amor, de cada solidão Meu amor, de cada solidão Com o ouro da seca Com a chuva cheira no cego Com a menina que enjoa na boneca Sinal da roupa Chegou o passo Meia comprida, não quer mais O papo baixo, os meus visitados Não quer mais vestir de novo Ela só quer 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 Sonhando uma colada O palhado tocou A filha do patrão Não quer Meio escuro Não quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer